Eu vivi como um guerreiro, fui morto como um deus, renasci na profecia quebrando os p... Fala galera, começando mais uma gameplay de Rukoi E como sempre, eu tô upando as minhas habilidades do meu personagem Upando, em específico, o melee e a defesa dele Matando os corvichos, corvichos Nas gameplays passadas, eu tava matando o rato Porque eu não tava dando muito dano e tal Aí eu tava matando os ratos pra mim upar as habilidades Agora, eu tô matando os corvos, né? Porque eu tô subindo aí as habilidades E eu posso cada vez pegar monstro mais forte E isso é muito bom, porque assim eu vou ficando cada vez mais forte Eu vou ficar... eu vou ficar upando, né? Mais rápido também Depois dos corvos, galera Vou partir pros cachorros Mas eu vou... nessa gameplay eu vou tá upando só com os corvos Aí talvez na próxima gameplay eu vou tá upando com os lobos Vou ver, se eu consegui upar bastante nessa gameplay Aí eu vou no lobo ainda nessa gameplay Mas se eu ainda não consegui upar, aí eu vou continuar com os corvos E galera, eu tô jogando aqui com o Juliano novamente E ele acabou de me dar um presente, galera Que é uma chave de assassinos Que é pra mim desbloquear lá uma parte acima dos assassinos E esse anel verde Mas eu não posso equipar porque eu não tenho nível Tururuuuu! Mas muito obrigado, Juliano, pelos dois presentes Tamo junto, cara! E o Juliano, galera, tá me ajudando bastante Durante essas gameplays de Rukoi Bastante dicas E evoluindo aos poucos, né? Eu... tipo... eu tô upando as habilidades E ele fica aqui, upando as habilidades dele também Tipo assim... nós dois estamos upando junto, basicamente Só que ele tá uns... deixa eu ver Eu tô nível 20... ele tá nível 75... é... ele tá só... 55 níveis acima do meu Então é pouca diferença, sabe? Pouquinha diferença! Mas obrigado aí, Juliano Por participar das gameplays, mano E... por doar esses itens aí É... tamo junto Agora vamos upar umas habilidades aqui Ah, e enquanto eu tô upando aqui, galera Ele também tá upando as habilidades dele Eu não lembro se ele tá upando o mago Ou... o arqueiro Mas ele tá upando um dos dois Que ele tem... a varinha de treinamento, eu acho Ou o arco Aí ele tá upando também Que... o personagem dele tá mais focado no mili Que é o da espadinha, né? Tá mais focado no mili Aí, tipo assim, ele tem o mili upadão Em cento e poucos lá, tá? Tá bem alto Aí o do mago e o arqueiro estão bem fraquinhos Aí ele tá upando Aproveitando que eu tô upando Ele também tá upando Um ajudando o outro, tá ligado? Olha ali o miserinto Ih, mano Eu tava postando umas corridas aqui com o Juliano no mapa E ele corre muito rápido, cara Eu tava achando que era as botas Sei lá, mas... É o nível mesmo Que quanto maior o seu nível Mais aumenta a sua velocidade de movimento Se eu não me engano É... ou... Ou as botinhas mesmo Um dos dois Dá uma explorada mais pra cá Matar esse corvicho Como vocês podem ver Eu tô dando bastante dano nos corvos Então, provavelmente Na próxima gameplay Eu vou tá indo nos lobos, galera Porque... Tá dando muito dano E os lobos são nível 9 Se eu não me engano É... são nível 9 Os corvos são nível 6 São 3 níveis de diferença E... O Juliano, galera Ele tá me ensinando uma coisa bem bacana aqui, ó Que eu posso seguir O personagem Galera Tipo assim Eu tô usando dupla com o Juliano E ele vai me levar pra alguma parte do mapa Que eu não conheço Aí eu posso clicar no Juliano E seguir ele E eu não sabia disso É uma coisa bem legal, sabe? Pra você... sei lá Enquanto você tá seguindo o seu amigo Você pode tá arrumando a sua maleta Nossa, maleta Tá certo Você pode tá arrumando a sua mochila Hehehehe Pode tá arrumando a sua mochila Arrumando seus itens Essas coisas, sabe? É bem útil A única coisa foda no jogo É que ele tá todo em inglês Se ele tivesse em português, galera Esse jogo ia fazer muito sucesso Sério Tipo, ele já faz sucesso, né? Ele é bem famosinho Mas ele ia fazer mais sucesso ainda Se fosse em português Porque tem muita gente que para de jogar alguns jogos Por causa do idioma, né? Às vezes é porque tá em inglês Às vezes é porque tá em um idioma muito louco Que não dá pra entender nada Tá em inglês misturado com espanhol e tal Eu parei de jogar alguns jogos por causa disso Que tipo assim Não tinha ali em português Só em outros idiomas Mas eram os idiomas muito estranhos Tá ligado? Que eu pesquisava no Google a tradução E saia toda errada E aqui, ó Eu apertei aqui, galera E eu já tô seguindo o Juliano Então Eu recomendo vocês fizerem isso Quando vocês estão explorando alguma parte do mapa Que vocês não conheçam É muito bom Só que, né? Como o Juliano tá mais upado que eu Ele tá andando mais rápido, tá vendo? Olha a diferença de velocidade, mano O bichinho corre demais Ah É só vocês clicarem em Follow Ali, ó No verdinho, tá vendo? No lado direito Follow Aí você vai tá seguindo o seu amigo Ou algum jogador que tiver Espalhado por aí, né? Em qualquer jogador Se você apertar Follow Você vai tá seguindo ele Mesmo sendo amigo ou Ou uma pessoa aí Aleatória E o Juliano tá me levando pra uma parte do mapa aqui Que eu não conheço ainda Mas, ó Dá pra matar esses monstros tranquilos ainda É só dar uns três tapinhas Que tá de boa Ele tá me mostrando as múmias, galera Hehehe Apesar que eu não tenho nível pra enfrentar elas Mas Tudo bem, né? O que importa é Descobrir mais sobre o mapa e tal Mas Essas múmias são quatro níveis Acima do meu, né? Mas tá de boa Eu não tô levando dano Então tá de boa Ou pro Juliano tá treinando com essa múmia Eu vou na outra Não, na verdade eles tão dando É, eles tão dando dano Mas é bem pouquinho Então É bom, mas é ruim ao mesmo tempo, sabe? Mas igual Eu não consigo usar espada de treinamento com eles Porque Eles são Uns níveis bem acima do corvo, né? O corvo é nível seis Eles são nível vinte e cinco Não dá pra me treinar com eles ainda Aqui Bom Mas eu vou testar com o lobo ainda Porque o lobo O lobo é nível mais baixo que esses caras aqui, ó Do deserto Então bora lá Treinar mais um pouquinho, né? Pra upar um pouco mais as habilidades Só que os bichinhos tão cercando a gente aqui, mano Mas de boa, de boa Opa, deixar Quase deixei uns itens aqui pra trás Bora lá, bora lá Opa Apertei sem querer Ah, eu não tinha essas capas aqui E galera Se você joga com um mago Ou arqueiro Ou carinha da espada Eu percebi que tem armaduras diferentes Por exemplo Tem chapéu Que é só de mago Tem capacete Que é só pra quem joga de espada E tal Tem várias partes de armaduras Que influenciam O personagem que você tá jogando Depois tá os monem aqui, né? Depois tá dois mil Moedinhas de ouro E guardar alguns itens, né? Ah, então Como eu tava falando, galera As armaduras Anéis E tal Influenciam no personagem Que você tá upando, né? Ou que você joga Porque É bem difícil Você ter os três personagens Fodões, né? Todas as habilidades Supadas e tal É bem difícil isso Normalmente os jogadores Upam só um personagem, né? Que é uma classe Mas eu Eu sou Sou hardcore Então eu vou upar as três, né? Mas por enquanto Eu tô focando aqui no No melee Que é a espadinha Aí depois eu vou focar nos outros Que o melee já tá É Já tá bem upado, né? Mas igual Eu e o Juliano Agora a gente vai tentar Fazer uma paradinha Que eu tinha feito Em umas gameplays passadas Que é Ele matar os assassinos E a gente tá fazendo time Aí eu vou tá ganhando XP Junto com ele Já que eu sou nível mais baixo Eu vou upar um pouquinho mais rápido Se ele fizer isso Porém 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 Tá bugado O nível Tá vendo aqui, ó O Juliano tá matando Tá ganhando XP Mas Eu não tô ganhando XP Isso acontece, galera Quando o jogo buga, tá? Porque Essa estratégia Que eu tô fazendo com o Juliano Funciona Mas já que o jogo tá bugado Ela não Não tá funcionando Mas É uma boa estratégia Pra você upar de nível Com algum amigo Sabe? Se o seu amigo For nível mais alto E tal Vocês podem fazer A mesma coisa Que eu tô fazendo Com o Juliano Vocês vão upar mais rápido E É Você só vai upar mais rápido Porque as habilidades Você não vai tá upando Só vai upar o nível E o Juliano comentou Ah Não sei porquê Mas Beleza, né? Vou pra roubar o dinheirinho aqui Bora lá Bora lá Então Que vamos É Realmente Eu não tô ganhando pontos Só O Juliano Ah galera A chave que ele me deu É pra abrir essa portinha aqui Que ele acabou de atravessar E eu fui burro E eu deixei a chave Guardada lá no banco Então não tem como mostrar pra vocês O que que tem atrás dessa porta Mas Talvez na próxima gameplay Eu vou lembrar de trazer a chave E vou tá abrindo E mostrando pra vocês O que que tem ali dentro Que nem eu sei o que que tem ali O Juliano passou de boa Porque ele já tinha aberto E ele me falou Galera Que esses assassinos Eles dropam essa chave Que ele me do Opa E essa varinha mágica Que eu vou roubar E Tipo assim É um É um item aleatório Como se fosse qualquer monstro E tal Só que como esses magos São bem Bem fortes Comparados Aos outros monstros Eles dropam essa chave Pra você poder seguir em frente E matar monstros mais fortes ainda Então É bem aleatório As chances de dropar uma chave Sabe E eu vi uns jogadores Vendendo essa chave galera Por 3 mil moedas Mano Tipo é muito caro E não vale a pena Porque Compensa mais você subir de nível Ficar forte E matar os assassinos Pra depois desbloquear aquela porta Porque Se você Comprar a chave E ir direto lá E você não tiver nível Você vai acabar morrendo Pra falar a verdade Eu acho que você nem passa Dos assassinos Porque se você for nível baixo Você vai acabar morrendo Pra eles Tipo eu Se eu tomar dois tapas Dos assassinos Eu morro mano Eu sou bem fraco Pra matar os assassinos Mas já que eu tô com o Juliano Que ele é mais forte Aí é de boa Que ele mata com um tapa Tá ligado E É Eu esqueci a chave aqui dentro Tururu Mas beleza Vamos deixar isso Pra próxima gameplay Porque eu também Não tenho nível Pra abrir aquela porta Então Vamos deixar pra próxima Enquanto isso Vamos par o nível aqui Matando os corvichos Los corvichos Os famosos corvos E galera Eu postei lá na comunidade Do canal Se vocês jogam Rukoi Eu publiquei lá Eu não comentei Eu publiquei Falando assim Você joga Rukoi? Aí tem as opções Sim Talvez Não E tem a quarta opção Que a quarta opção Galera É um bônus Aí se você quiser Colocar lá Faz a votação lá Galera Mesmo se você não joga o jogo Se você estiver votando Já vai estar Me ajudando muito lá Porque eu faço essas votações Pra mim ter uma noção De quantas pessoas no canal Jogam tal jogo Que tem várias votações De vários jogos diferentes E o que tiver mais votação Eu vou saber que Os pessoal do canal Joga mais Entendeu? Por isso que eu faço Essas votações Eu tô fazendo Uma votação A cada um dia Tipo assim Passou 24 horas Tô lançando outra votação Lá na comunidade Então me dá uma força lá galera Se você não me segue no Instagram Me segue aí Que vai estar ali embaixo Que é youtuber E é que skin a lenda Tamo junto E valeu Juliano Por jogar comigo Em mais uma gameplay E eu vou deixando os lobos Pra próxima Falou!